e fala galera nesse vídeo que eu quero te ensinar como editar como mudar o nome do usuário aqui no kawaii beleza você quer trocar o nome do usuário e não tem conseguido vou direto ao ponto acessa aí o kawaii beleza vai vir aí a tela inicial que você tá acostumado ver todos os dias beleza não onde que você vai você vai aqui do lado aqui ó bem do bonequinho aqui do lado você clica em cima aqui e beleza tem que editar perfil quando você clica editar perfil tem que o nome de usuário você clica em nome do usuário beleza que você troca aí o nome do usuário coloca o que você quer depois você vem aí em salvar Beleza espero realmente ter ajudado vocês galera até o próximo vídeo